Olá pessoal, meu nome é Aldrin Cordeiro, mais conhecido como AllDream. Hoje eu vou fazer uma das coisas que eu mais esperava aqui na Fosta do Salí, jogar golfe. Eu sou frenético. Funciona aprender a bater na bolinha, dar uma tacada de golfe. Aprender a dar tacada. Também vamos olhar uma vista muito legal que tem no campo de golfe. Aprender a dar tacada. Após um jogo de golfe, aqui no Saweep Golf, nada melhor do que tomar um copo de água bem gelado para refrescar.